A Polícia Civil de Vilhena conseguiu descobrir a identidade do homem que contratou matadores de aluguel para assassinar o pintor Marcelo Lucas, de 37 anos, em 29 de maio de 2019, em Vilhena. O crime foi encomendado pelo pagamento de 40 mil reais em recompensa. Segundo o delegado Núbio Lopes de Oliveira, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Vida, Diego Brits Rego, conhecido como Patrãozinho, de 28 anos, foi quem contratou o pistoleiro Vulgo Mau Mau, de 26 anos, para executar a vítima. O crime teve a participação de mais três homens, Vulgo Pitbull, de 26 anos, o Lorota, de 34 anos, e o Japão, de 28 anos. Mais que um tradicional crime de mandado em Rondônia, o caso intrigou as autoridades e a Polícia de Vilhena, que teve que cruzar dados com a Polícia Civil de Cacoal para chegar aos mandantes e aos executores. Os crimes foram praticados em uma disputa entre poder político e econômico, entre os Brits e os Soteles, famílias tradicionais da região de Cacoal e o ministro Andreasa, que por onde passaram, deixaram rastro de sangue e muitas mortes nos últimos anos. Segundo o delegado Núbio Lopes, a rixa entre as duas famílias tem ligação com a morte do pintor Marcelo Lucas em Vilhena. Para entender o caso, os investigadores voltaram ao tempo, mais precisamente no dia 7 de maio de 2019, quando foi executado a tiros o advogado Sidney Soteli, que era procurador da Câmara Municipal de Cacoal. O Marcelo, aqui, já tinha sido reeducando, quer dizer, ele estava cumprindo pena, na verdade, ele era emanado da comarca de Igi, Paraná, onde ele cumpria pena, pediu transferência para essa comarca aqui. Chegou aqui em janeiro deste ano. E, como ele, à época, todos sabiam, no mundo do crime, que, na verdade, o Marcelo, segundo as informações da nossa investigação, ele era o mão de ferro do Sidney Soteli, e tinha comentado, no mundo do crime, de que ele era, ele, mais cedo ou mais tarde, ele ia matar quem? O Diego Gritz, a mão do de Sidney Soteli. Por causa disso, o Diego, com aquelas informações de Caio de lá, sabendo quem intencionava matá-lo, ele fez um limpa naquela região. Só que o Diego Gritz, ele estava num patamar tão absurdo, tão absurdo, que, no final, depois de ter mandado matar o Marcelo, que necessário, que eu vou retornar agora ali, ele já estava pretendendo, inclusive, começar a eliminar a agência de polícia civil, da polícia militar. Ele já migrou para um outro nível de criminalidade, a ponto de achar que estava encampando, como se fosse o Al Capone. Marcelo Lucas, segundo apurou a polícia, era a capanga do Sidney Soteli, e teria deixado vazar durante uma conversa com amigos, o que o advogado planejava um atentado contra a vida do rival Diego Britz Rego. Porém, a informação chegou aos ouvidos de Diego. Em janeiro deste ano, Marcelo Lucas cumpria pena em regime semiaberto na cidade de Cacoal, e conseguiu autorização da justiça para pagar a pena em Vilhena. Quatro meses depois dele deixar a cidade de Cacoal com a esposa, Sidney Soteli foi morto a tiros, quando estava no gramado do Jardim da Câmara de Vereadores. Para o delegado, a morte de Marcelo, ocorrida 22 dias após o assassinato do procurador, foi queima de arquivo. Os executores chegaram em Vilhena uns 20 dias antes do crime e ficaram em duas casas alugadas. A partir de aí, começaram a planejar a morte. Como ele sabia que o Marcelo, na verdade, era o mão de fé do Sidney, quando ele conseguiu matar o Sidney Soteli, ele quis eliminar qualquer possibilidade de alguém fazer uma vingança no Sidney. E quem era o homem que fazia, um deles que fazia serviço, que o outro estava preso? O Marcelo. Portanto, como ele fez? Ele conseguiu, através do advogado, levantar as informações do paralelo do Marcelo. Sabe-se que ele estava cumprindo pena em Vilhena. Mas como conseguiu levantar a informação de lugar em que Marcelo se encontrava, na cidade do Itália de Vilhena? Segundo as nossas investigações, através de uma consulta no Ministério do Trabalho, eles conseguiram localizar a relação empregatícia da esposa do Marcelo. Então, quando eles vieram para a Vilhena, em grupo, num grupo, que nós vamos entrar agora na parte dos executores e dos partícipes, um deles se passou para o cliente, na loja que a mulher dele trabalhava, e... se fingiu de cliente, conversou, desconversou e foi embora. Mas ele ficou, na verdade, nas imediações. Quando ela saiu, eles se viram. Descobriram a casa. Viram ele chegando. Pronto. Já sabiam onde ele morava. Dali, se viram ele até o local de trabalho. Sabiam onde ele trabalhava. Prepararam tudo certo para o dia, foram até o local e... executaram o crime. Após o crime que vitimou o pintor Marcelo Lucas, os suspeitos se reuniram e juntaram os armamentos pesados e empreenderam fuga. Eles se reuniram e levaram dentro desse ford de carro, branco, um fuzil, uma submetralhadora, uma granada, duas pistolas, dois coletes, algemas e outras coisas. E algumas munições. Então eles vieram preparados para uma guerra, bem armados. E foram. Até deram o balão, passando por Rolim, para não passar pela PRF. Até isso nós levantamos. E chegaram para Capual. Eles pegaram o dinheiro em Capual e foi pago em Chiparaná o restante da distribuição do grupo. Ao menos no que se refere às investigações, o caso está encerrado. O inquérito foi concluído no dia 4 de outubro e enviado ao Ministério Público de Rondônia, que deverá denunciar ao Poder Judiciário todos os envolvidos na morte, com exceção de Diego Brits, morto a tiros ao lado do irmão no dia 1º de agosto deste ano em ministro Andreasa e os outros envolvidos na morte do pintor já estão presos.